Como devo mostrar a apresentação dos meus empreendimentos para não cansar o meu cliente? Essa foi uma pergunta de um corretor e se você tem alguma dúvida é só você clicar no link aqui abaixo e fazer a pergunta sobre marketing digital no mercado imobiliário. Eu separei alguns tópicos para falar um pouquinho sobre como apresentar. Hoje a gente está aí com sites imobiliários, páginas de venda, a gente precisa ter um roteiro para que a gente não fique mostrando muita informação desnecessária. Eu separei aqui alguns tópicos e o primeiro é o seguinte, as perguntas que você precisa fazer para montar uma campanha ou um anúncio ou o que seja. Você precisa dizer o que, quem, quando, onde, como e porquê. Anota essas perguntas aí e você precisa responder para qualquer empreendimento que você venha anunciar. Porque é isso que o teu cliente precisa saber. No tópico primeiro aqui, o que? O que você está vendendo? Por exemplo, um apartamento. De quem? Construtora, X, isso é importante, por a confiança que passa para o cliente. Quando? Lançamento? Pronto para morar? É claro que ia depender do que você está anunciando. Essa pergunta pode mudar, mas a essência da pergunta é essa. Onde? Onde fica localizado? Como? Como você está vendendo isso? Você tem uma condição específica? Você tem um sinal menor? Você tem um valor X? É claro que às vezes a gente não precisa passar quanto é que ele tem que pagar. Mas a gente precisa passar o valor do imóvel. É claro que isso você vai passar em uma página específica para isso. E por quê? Porque também é importante que a gente tenha, é claro que a cada tipo de anúncio, você tem perguntas que você precisa adaptar isso para cada anúncio seu. Mas é o que o cliente precisa saber de qualquer peça que você vai fazer, de qualquer anúncio. É claro que a gente precisa entender que, por exemplo, o Facebook, ele não é uma ferramenta para você responder essas perguntas. Você cria uma chamada forte usando essas perguntas, você não precisa dizer tudo isso no Facebook, por exemplo. E você joga ele para uma página de vendas ou um site imobiliário, onde lá você descreve tudo aquilo. Por que isso? Ah, Franklin, eu não gosto de colocar todas as informações, porque às vezes o cliente não me liga, ou o cliente pega as informações aqui e vai comprar lá. Mas é importante que a gente passe as informações com precisão, para que a gente tenha clientes realmente potenciais. É um pouco complicado entender isso, mas se você coloca precisamente todas as informações necessárias, o teu cliente chega para você mais, vamos dizer assim, mais moldado. Ele já sabe de tudo que ele precisa saber. Na verdade, ele já vem para você sabendo dos detalhes. E às vezes você consegue converter clientes potenciais mais do que se você botasse poucas informações. Porque às vezes o cara te liga, mas não tem a metragem quadrada do apartamento. E ele não quer um apartamento como é aquela metragem quadrada que você não colocou. E aí você perde seu tempo, até leva o cliente no apartamento. Quando chega lá ele fala, poxa, não era essa metragem quadrada que eu queria. É muito pequeno o apartamento. Então, se eu tivesse colocado a metragem quadrada, eu teria não perdido tempo, não gastado a minha gasolina, não indo mostrar o cliente. E teria clientes realmente potenciais, que fossem na veia. Na veia do que eu tenho, vou lá e vendo. O cliente ligou, aquele cliente eu sei que ele está exatamente com aquele perfil de imóvel. Isso é um pouco complicado, sim, de entender. Mas no marketing digital, dentro do mercado imobiliário, ele começa a se adaptar a isso. Até porque hoje a gente tem algumas informações que é extrema importância ser colocado no anúncio para que ele tenha um alcance maior, como o endereço do imóvel, entre outros. Em outro vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso, para que você entenda mais a essência dessas novas tecnologias para o marketing digital no mercado imobiliário. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, comenta, se inscreve no canal no YouTube e compartilha esse vídeo, tá? Um abraço e te vejo no próximo vídeo.